Música Vídeo novo se iniciando, careca na área Fairsoft Game, o canal das Gameplay pura papai Tamo mudando algumas coisinhas na introdução A vinheta já mudou Vou fazer vídeos mais curtos E vamos ver como que vai ficar Deixa nos comentários aí Então, se inscreve no canal Deixa o like Na descrição do vídeo Mabersoft Entre outros Parceiros do canal Se inscreve no canal dos meninos aí E bora pro vídeo No campo Da Force One Eu vou chegar igual 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 Eu quero ver com a cara Eu vou chegar Steve Eu vou chegar depois Pode a patients Eu vou chegar Emílio E Assegura Eu vou chegar Àssegura Você foi O que é isso? 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 O que é isso?